Pá, acho que agora foi. Amém, gente. Para quem estava na outra live, eu não sei o que aconteceu. Infelizmente caiu a rede aqui, deu problema na internet. Mas acho que está todo mundo voltando. Então, vamos esperar todo mundo voltar. A gente estava com quase 200, mais de 200 participantes. Vamos tentar adicionar meu pai de volta aqui e ver se dá certo. Ele já está soltando o 3G, tá? Então, parece que está dando certo pelo 3G. O sinal está bom aí, irmãos? Pronto. Oi, acho que... Desculpa, deu problema na internet aqui. Eu estou pelo 3G agora. Vamos lá. Então, eu estava compartilhando, né, que... Daí o Gideão pediu, né, para Deus confirmar através daquele pedaço de lã. Então, numa noite, ele pediu para molhar a lã. Só a lã fica molhada do orvalho e em volta tudo seco. E daí... Deus fez isso. De outro sinal... No dia seguinte, ele pediu para que, de noite, a lã ficasse seca e ficasse molhada em volta. E aconteceu de novo. Daí ele teve certeza que foi Deus que mandou ele. Então, se realmente falta fé para nós, nós podemos pedir um sinal para o Senhor. Pedir um prazo para Deus responder a certa oração. Ou pedir alguma... Eu já tive várias experiências assim, né? Várias experiências. Quando eu queria estudar nos Estados Unidos, né? Eu procurei, diante do Senhor, saber quais universidades que eu queria ir para estudar, fazer curso de mestrado. Daí eu decidi ir para fazer o requerimento para três universidades. Universidade de Massachusetts, em Amherst. Universidade de Califórnia, em Los Angeles. E Universidade de Califórnia, em Berkeley. Daí, quando eu fui mandar as cartas com todos os formulários preenchidos, tudo. Daí, no correio, eu orei. Senhor, aqui vai a primeira carta. A segunda e a terceira. Se for... Se for... O que for da tua vontade, faz com que... A universidade para a qual eu vou, tu possas confirmar. Então, é uma dessas três cartas. Daí veio a primeira. A Universidade de Massachusetts, em Amherst. Assim, agradecemos o seu requerimento, o seu interesse pela nossa universidade, mas, infelizmente, nossas vagas estão totalmente cheias já. Então, tá bom. Obrigado, Senhor. Essa já não é. Daí, interessante. Veio a segunda carta. Alguns dias depois, na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Agradecemos o seu interesse pela nossa universidade, mas, infelizmente, nós não temos vaga. Pronto, Senhor. Só falta uma. E veio daí a terceira carta, uns dias mais tarde. Parabéns, você foi aceita na Universidade de Califórnia, em Los Angeles. Então, você respondeu. Até eu disse, não. Todas as duas cartas não vieram. Se tivesse aceita as três cartas, daí eu ficaria confuso. Eu disse, que orar, qual deveria ir, assim por aí. Deus facilitou para mim. Só uma universidade me aceitou. Então, cada um tem essa experiência. Meus pais também, né? Os avós do Daniel, quando vieram da China para cá também, oraram ao Senhor. Todo mundo estava indo para os Estados Unidos e eles oraram ao Senhor. E eles queriam vir para o Brasil. Mas meu pai queria vir para o Brasil, minha mãe queria ir para os Estados Unidos. E esse conflito. Mas eu não vou falar aqui, porque eu devorei muito tempo dar esse testemunho. No final, Deus facilitou. E o apapelado do consulado brasileiro, da embaixada brasileira, saiu primeiro. Uma coisa impossível. Ganhou dos americanos. Os americanos já eram conhecidos pela rapidez. Então, eles vieram para o Brasil com toda a fé que Deus trouxe eles para o Brasil. Então, a gente precisa ter fé, crer. E você tem que sentir a paz no seu coração. Que Deus ouviu a sua oração. Que Deus ouviu a sua oração. E para saber a resposta do Senhor. Então, tem sinais sim. A gente precisa de sensível para poder sentir esses sinais. Amém. Amém. Muito bom. Então, já respondeu duas perguntas, né? Sobre ouvir. Saber que Deus ouviu. E também com relação à resposta aos sinais. Pessoal, nós estamos agora no 3G. No Wi-Fi deu um problema. Parece que caiu o sinal. A Mayara, que trabalha na área, ela falou que os coraçõezinhos, muitas vezes, quando você curte, ele sobrecarrega a live e a conexão fica mais instável. Então, eu sei que todo mundo está amando a live. Fica subentendido que está todo mundo mandando coraçõezinhos o tempo todo, tá? Mas, por favor, vamos evitar mandar os coraçõezinhos. Está subindo aí. Gente, eu estou falando o coraçõezinho não para mandar, tá? É para parar de mandar, para estabilizar a nossa conexão. Amém? Para quem está perguntando se vai estar a live disponível, eu espero que sim. Eu espero que essa queda da conexão não dê o problema. E a gente vai disponibilizar as lives depois na nossa página dos Jovens da Igreja em Uberaba. Tá bom? Então, puxa, quando eu criei a live, eu não vou conseguir mais projetar as perguntas que a gente estava projetando antes, porque estava na outra live e quando acabou agora já não dá para projetar mais. Então, eu vou ler, tá? Próxima pergunta. É parecido. A gente já perguntou como que eu sei se Deus ouviu a minha oração. Então, agora a pergunta é, como que eu consigo ouvir a voz de Deus na oração? Eu estou orando, como eu ouço a voz de Deus? Então, isso é uma coisa que vem com a nossa intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes a nossa oração é um monólogo, é você que fala só. Então, existe hoje a prática de muitos cristãos, especialmente pastores, líderes, vão para a montanha e ficam falando direto. A oração é um diálogo entre você e Deus. Então, você precisa orar, às vezes, você precisa ficar em silêncio um tempo para ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. Então, não é só você ficar falando, 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 é que não falando para você. Ó, Deus, eu preciso disso, disso, aquilo, tchau. Deus só vai embora. E Deus, eu não falo nada. A oração é um diálogo. Deus fala um pouco, você fala um pouco. Então, por exemplo, o diálogo que Abraão teve com Deus, aquilo sim é uma oração. Moisés falava com Deus. Aquilo era uma oração. Moisés falava, Deus falava assim, ó, é o seguinte, o povo ficou rebelde contra mim, o povo não creu em mim, agora saia da frente que eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Aí, Moisés se jogou no chão e falou assim, Deus, o que é isso? Você vai fazer isso? Aí, o que o pessoal vai falar? O que o pessoal vai falar? Dizem que Deus não teve, Deus tirou eles do Egito, mas não conseguiu levá-los para a terra de Canaã e os matou no deserto. Ô, Deus, se arrependa, Deus, ter falado isso. Deus falou, é, eu estou arrependido, me arrependo, me arrependo. É um diálogo, é um diálogo. Então, o nosso... Nossa oração com Deus é um diálogo. Então, às vezes, você precisa estar em silêncio, Jânio do Senhor. Por isso que a gente está disciplinado, tem intimidade, treinar nosso espírito, a mente, nossa mente bem domada. Porque daí, quando você fica em silêncio diante de Deus, você consegue ouvir Deus falar. Todas as vozes desaparecem. Na verdade, o que acontece é que Deus está falando com você continuamente, mas tem milhões de vozes falando. E a voz de Deus fica perdida no meio da multidão. Então, o que a gente precisa fazer? Filtrar, tirar tudo, tirar tudo. E só sobra a voz de Deus. E Deus consegue falar com você. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai falar para você. Puxa, muito bom. Deus sempre fala conosco. A questão é, a gente precisa se aquietar e ouvir a voz de Deus. Muito bom. Bom, irmãos, vamos para a nossa última pergunta, que os jovens e adolescentes de Uberaba fizeram. E aí, se der tempo, no final, a gente abre para mais algumas perguntas. A última pergunta é, quando eu estou em pecado, eu devo, posso orar agradecendo por algo, ou eu só posso orar quando eu me arrepender, quando eu confessar o pecado? Então, eu acho que eu sei que eu estou em pecado, eu posso fazer outro tipo de oração, como de agradecimento, ou eu devo confessar primeiro, não adianta fazer outro tipo de oração? Bom, o pecado, quando a gente está em pecado, a gente, nós não estamos bem com Deus. Tem uma ofensa no bem, nós ofendemos a Deus. Não estamos de bem com Deus, não estamos de boa com Deus, não. Então, por exemplo, se eu estou com um problema com você, tem uma barreira, o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Então, digamos que eu tenho uma barreira com você. Daí você fez uma coisa boa para mim. Daí eu vou lá para agradecer a você pela coisa boa que você fez para mim. Eu até posso agradecer, mas é um pouco assim, não é tão espontâneo, não é verdade? Eu vou lá, obrigado, obrigado pelo que você fez, tá bom? Obrigado, mas a gente fica meio sem jeito, porque tem uma barreira. O importante é eliminar essa barreira, é se reconciliar com Deus. Claro, você sempre pode agradecer a Deus por algo que Deus fez para você. Você pode agradecer, é até bom agradecer, mas vamos nos lembrar, né? Deus não nos condena, não nos culpa. Claro, quem comete pecado, existe a condenação da lei de Deus. Mas a Bíblia fala que nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, e hoje nós temos o seu sangue. Se alguém, se nós dizemos que nós temos pecado, mentimos, não andamos na luz. Mas a Bíblia fala em 1 João, se alguém pecar, se alguém confessar, então ele é justo. Ele é fiel e justo para nos perder aos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos procurar nos arrepender. Há uma oportunidade, porque Exaú mais tarde tentou se arrepender, Ele não encontrou um lugar para arrependimento. Ele perdeu a sua primogenitura. Então, se houver arrependimento, se houver qualquer sentimento de arrependimento, vamos aproveitar e pedir para o Senhor nos perdoar, nos arrepender. Daí a gente resta em comunhão, porque senão é difícil orar. Orar é uma conversa. Daí quando a gente está em pecado, a gente ofende a Deus, daí tem essa inimizade no meio. E precisamos nos reconciliar com Deus. Então, jovem, vamos aproveitar essa oportunidade. Se o seu coração está duro, pede para Deus amolecer o seu coração. Deus entende a nossa situação. Deus entende a sua situação. Às vezes, muita coisa é difícil. Então, se humilhe diante do Senhor. Se ajoelhe, chore diante do Senhor. Fala para Deus. Se você tiver um coração duro, fala para Deus. Eu quero voltar para você, mas meu coração está duro. Eu não consigo voltar para você. Se você quer que eu volte para você, faça alguma coisa. Amolece o meu coração. Pede um milagre. E Deus vai fazer esse milagre. Certo? Amém. O importante é a gente restaurar a comunhão. Amém. Amém. Muito bom. Bom, irmãos. Acho que tem irmãos chegando agora. Nós estamos na pergunta e resposta sobre oração. A gente só quer pedir para não enviar os coraçõezinhos aqui do lado. Para não sobrecarregar a live. E não derrubar a nossa conexão. A nossa programação era ir até às oito. Então, dá tempo para mais uma pergunta. Pode ser, pai? Pode. Mais uma última pergunta, então. Então, vamos lá. Se quem tem mais uma pergunta, o primeiro a escrever aí vai ser contemplado com uma resposta nessa live. Amém. Ok. Como são orações de guerra? Conte-nos uma experiência. Então, a oração de batalha, de luta, de guerra. Então, vou contar a situação atual. Eu acho que é a mais adequada. Hoje, estamos em guerra. O inimigo quer parar a igreja. Quer parar a igreja. Então, o Pedro Dong, no domingo, convocou toda a igreja, todos os grãos de areia, formou uma praia de oração para segurar as ondas. Então, você não detesta a onda do coronavírus. Senão, muita gente vai morrer. E vários irmãos já morreram no Equador e em outros lugares que a gente não sabe. A gente não sabe. No Brasil, vários irmãos já pegaram o coronavírus, mas, graças ao Senhor, estão se recuperando. Nós temos que orar pelos irmãos que estão trabalhando nos hospitais. Nós temos vários irmãos. Um grupo grande, irmãos, trabalhando nos hospitais, se escondem diariamente. Então, guerra aqui é quando toda a igreja se une para lutar pelos interesses de Deus. O inimigo quer parar o Evangelho. Justamente, durante a Conferência Internacional, nós vimos como Deus está abençoando. Através da avança jovem, da comportagem dinâmica, da palavra profética, da palavra fundamental que o Senhor está nos dando, com o alimento diário, o SEAP, o Expo Livro. Puxa, a gente está avançando. De repente, vem isso, tudo para. Então, o Senhor está nos levando a ter uma experiência um pouco diferente dele. Uma experiência alternativa. Não quer dizer que a vida da igreja tem que parar. No próximo sábado, irmãos, eu vou compartilhar uma palavra. Todo sábado à noite, agora, acabou a conferência, a mensagem da Conferência de São Paulo. Todo sábado à noite, às 8 horas, 20 horas, eu vou ministrar uma palavra via instituto para todas as igrejas. E no domingo de manhã, às 10h30 da manhã, o Pedro vai falar uma palavra. Então, eu vou, sábado aqui, falar uma palavra que eu falei na segunda-feira passada, quer dizer, ontem, para as lideranças aqui da região, da micro-região, desde Jundiaí até americano, duas, três micro-regiões. Então, a gente precisa orar, orar. Então, essa oração hoje que a igreja faz é de batalha. Toda oração pelo evangelho é de batalha. Vou dar outro exemplo. Toda oração para salvar a vida de uma pessoa é de batalha. Por exemplo, quando, anos atrás, houve um acidente, né, e perdi a minha filha mais nova, Joana. E o Daniel também estava ouvido nesse acidente. O Daniel ficou na UTI muito tempo. Sim. Entre a morte e a vida ali, e minha esposa e eu, Jundiaí e eu, nós oramos a oração de batalha. Então, nós nos revezávamos, fiquei muitas horas na UTI com o Daniel, orando por ele, cantando para ele, segurando a mão dele. E ele estava tendo, por causa da morfina, né, por conta da dor, tudo que ele recebia, ele tinha alucinações e tudo, então precisava acalmá-lo, invocar o nome do Senhor. Aquilo era uma batalha mesmo. E o Senhor salvou a vida do meu filho. Amém. Esse é um exemplo de batalha. Quando a empresa vai mal, quando o nosso trabalho está perigando a gente ser mandado embora, não sei lutar, lutar. E agora, uma batalha que a gente tem é pelos irmãos. Vocês jovens têm que batalhar uns pelos outros, lutar uns pelos outros, não deixar o Senhor levar ninguém. Especialmente nesse isolamento, o buraco, todos jovens, para que não pecamos nenhum jovem. Pelo contrário, vocês possam ganhar mais jovens aí. Amém. O evangelho é uma batalha, tá? Então, essa é uma luta de batalha. Aí, o Efésio 6 fala da armadura de Deus. A gente precisa se armar com toda a armadura de Deus, né? Com a espada, com a couraça, com o escudo, com o capacete, com as sandálias, tudo, né? De um guerreiro. Nós somos guerreiros de Deus. Somos exércitos de Deus. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, irmão Ezra, por responder as perguntas, compartilhar conosco. Graças ao Senhor, foi muito mais do que a gente imaginava. E, a princípio, era uma comunhão, uma sessão de perguntas e respostas com os jovens e adolescentes de Uberaba. Mas, tem gente do mundo inteiro aqui, eu tô vendo os comentários aí, gente de todas as regiões do Brasil. Gente da Argentina, da Angola, de Portugal, enfim, de vários países, graças ao Senhor, que a gente tem essa ferramenta pra desfrutar do Senhor juntos, né? Mesmo nesse período. Então, perguntando se vai... Quero aproveitar, tá? Pra dar um encorajamento pros jovens também. Os jovens hoje tem uma grande função, né? Nesse isolamento, né? Cuidar dos seus pais, cuidar dos seus avós. Não se aproximem muito dos seus avós, dos idosos. Porque o jovem hoje, ele tem resistência, né? O coronavírus, mas ele pode ser um transmissor. Chega perto dos mais velhos, eles não aguentam, né? Eles vão pegar e talvez possam ficar bastante doente, tá? Então, isolamento é muito importante. Esperamos que vocês também obedeçam esse isolamento. Tá saindo notícia nova, os Estados Unidos estão morrendo muita gente. Que é o país com mais vítimas hoje, o dobro da China. Chegou a 170 mil. Mais de 4 mil mortos já. E se espera que chegue até 100 mil mortos nos Estados Unidos. É uma coisa que eu não consigo imaginar. Então, os Estados Unidos já estão mudando toda essa filosofia, maneira, com relação às máscaras, né? Com relação às máscaras para os ocidentais aqui. No Oriente, todo mundo usa máscara. Agora, nos Estados Unidos, eles estão querendo agora recomendar que se usa máscara para todo mundo. Por quê? Porque tem muita gente que anda por aí e já são transmissores, mas não tem sintomas. Então, eles espirram e ficam aquelas gotículas no ar. Então, alguém estava fazendo uma caminhada em volta do lago, então, na estância, por exemplo, aqui, ele espirrou e aquela gotícula ficou no ar, algumas horas. Daí eu vou lá também. Não tem ninguém. Ah, eu estou seguro. Não, as gotículas estão lá. Daí eu respiro, a gotícula eu pego. Então, antigamente, antes falavam que a máscara era para pessoas que estavam tão doentes e que, ou para os médicos só para se prevenir, mas também para os doentes para não transmitir. Mas hoje, estão falando, acho que logo, logo já vai sair essa recomendação, que as máscaras vão ser para as pessoas também para se proteger. Agora, não vamos comprar as máscaras para tirar dos médicos, da equipe médica. Então, existem, vocês devem ter visto um monte de sugestões, como fazer máscaras caseiras, com toalha de papel, com um monte de coisa, com guaranapos, tudo. Então, de qualquer proteção é boa. E vamos obedecer as orientações dos irmãos, da equipe médica, da equipe que está mandando os boletins que nós estamos postando para vocês. Vocês são jovens, concluem os mais velhos, tudo. Está certo? E ter esses, se proteger e seguir as orientações. A higiene, todas essas coisas, está bom? E esperamos que Deus possa usar vocês muito, jovens, para propagar o Evangelho. O Bolsonaro lançou aquele vídeo, né? O Brasil não pode parar. Então, nós podemos pegar aquilo para nós. A vida da igreja não pode parar. A vida da igreja não pode parar. Os jovens não podem parar. Amém. Nós não vamos nos expor, tudo, mas você tem que usar, por exemplo, hoje à noite, de uma maneira alternativa, né? Criativa para poder apacentar os nossos jovens. Vocês jovens sabem mexer muito bem com o celular, redes sociais, né? Esses apps de videoconferência. Então, usem isso para se apacentar, cuidar uns dos outros, para pregar o Evangelho. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Amém. Muito bom. Irmãos, poderia terminar fazendo uma oração? Uma oração por todos nós, todos os que participaram também. Amém. E depois a gente vai dar uns avisos, responder algumas perguntas sobre a live também. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar com os jovens de Uberaba, e jovens de toda a Terra que entraram nesse live. Amém. Senhor, nesse tempo difícil, oramos para que tu possa revestir os jovens do Espírito de poder. Amém. Um Espírito Santo de poder, de autoridade, de sabedoria, de discernimento. Senhor, para poder cuidar a si mesmo, cuidar dos seus familiares, cuidar dos mais velhos, e serem úteis nas tuas mãos para aproveitar esta onda para ganhar as pessoas, ganhar mais jovens para a igreja. Amém. 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 Senhor, eu sou jovem, eu sou jovem de toda a Terra, especialmente o nome de Uberaba, usa o céu por avanço do Teu energético. Amém. Amém. Nós oramos, Senhor, que tu possas deter essa onda. Ó, Senhor, lembra-te, Senhor, de todos aqueles, em todos os países que estão sofrendo, ó, Senhor, possas realmente salvar essa terra. Usa isso para fazer com que as pessoas se voltem para Ti, Senhor. Amém. Que está em perigo, Senhor Jesus, ouve a nossa missão. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. 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 O que estiver dentro do nosso alcance, nós vamos deixar disponível aí no Instagram. Ele fica nos stories lá por 24 horas. Alguns perguntaram mais coisas sobre a oração e algumas dessas perguntas já foram respondidas antes na live, talvez você chegou depois, mas se juntar tudo, dê um pouco mais de uma hora aí de perguntas e respostas para ajudar a gente a ter uma vida intensa de oração. Eu queria encorajar todo mundo, jovens, adolescentes, todos os irmãos, vamos aproveitar especialmente esse período de isolamento, de quarentena, em que nós estamos em casa, não está tendo aula, muitos não estão trabalhando. Vamos usar esse tempo para realmente praticar tudo o que ouvimos hoje, criar essa intimidade com Deus, uma vida de oração mais intensa, uma vida de oração mais real com o Senhor. É uma excelente oportunidade para a gente praticar. E vocês jovens podem participar do relógio de oração, igrejas grandes, cada igreja faz o seu relógio, então tem 24 horas. Agora, igrejas pequenas podem juntar várias igrejas ou, mesmo que não preencha 24 horas, não tem importância. Talvez os próprios jovens possam ter um relógio de oração, se tem um número de jovens grande, o relógio de oração do próprio jovem. Então, isso aí vocês usam a sua criatividade, mas o importante é orar. Amém. E último aviso, para quem perguntou, nós aqui dos Jovens de Uberaba, no nosso Instagram nós temos duas reuniões por semana, uma é agora, na terça, toda terça às 19 horas, uma sessão de perguntas e respostas sobre vários temas, e no sábado, às 17 horas, nós temos nossa reunião de adolescentes, todo sábado, 17 horas, aqui na live do Instagram, enquanto a gente está nesse período aí de isolamento social. Tá bom? Então, para encerrar, gente, a gente proibiu os coraçõezinhos, agora podem curtir à vontade, tá? Vamos soltar os coraçõezinhos aí, curtir, agradecer, o irmão Ezra por participar aí com a gente, e é isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém, amém, amém. Nós vamos subir. Amém. Aleluia.